Mixagens DJ Lucas LX, o top DJ do Brasil Fala a verdade que fico gentil, gesto que te fez ficar Tu quer melhorar, meu tempo de crescer, do seu lado eu tô chefe Meu cachê tá bailando sim, tô preso no gol, invejando meus bens, empilhando o ouro Fico da vela, bonito e rosto, meu rico da vela, a vela lutou Quem te falou que eu não ia chegar, quem te falou que eu não ia vencer Ainda bem, não parei de sonhar, papai do céu só tem a agradecer Hoje eu choro, porque toda hora vai beber parceiro e cheiro A velhinha séria, na pista da nave Se tentar pegar a minha gangue, vai ouvir pra ela tudo Mandora, né? O que diamante? Ela sabe que eu não sou qualquer Eu sou só mais um Eu vou gravar um vintu, tanto tapa no seu bumbum Dentro da veste e som, dentro da veste e som Eu vou gravar um vintu O repertório mais tocado em todos os paredões do Brasil Você ouve aqui De Lucas M. X Quase em pequeno no crime Sempre com a cara do crime Mesmo não sendo do crime De novo parado na blitz Você preto tá novo de crime Baroma de tio antes do VIP Depois o da cara dele de Só sei que onde nós chega, vagabundo respeitar Entrar no meu caminho, se tu ainda duvidar Opa Deixe ele, meu segurança já é E uma trinta e oito ponto pra lá Se tentar pegar a minha gangue, vai ouvir pra ela tudo Mandora, né? O que diamante? Ela sabe que eu não sou qualquer Canal LX, CDs Automotivos Oficial O melhor conteúdo automotivo você encontra aqui Mixagens produção são Lucas LX Hey DJ! Hey DJ! Angel in disguise Please don't be surprised Now you're paralyzed Angel in disguise Please don't be surprised Now you're paralyzed Oh, tell me That you love me Oh, tell me That you love me That you love me Oh, 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 love me Don't stop burning the liquor If you want If you want in your favor Don't stop burning the liquor If you want in your favor Oh, love me 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 That you love me Oh, 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 love me Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Lucas LX Lucas LX Música 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 Canal LX, CDs automotivos oficial O melhor conteúdo automotivo você encontra aqui O melhor conteúdo automotivo você encontra aqui O repertório mais tocado em todos os paredões do Brasil Você ouve aqui De Lucas LX Ei, DJ! Ei, DJ! Ei, DJ! Lucas LX Ei, DJ! 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 I'm gonna... In my life, the way you push me slowly up and down, you let me kiss you, satisfy you, I will be so kind... Publica O 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 OMe Humanity is falling and you don't seem to care Wondering what you're doing here Destroying all of nature Can you talk to kid a clear? I'm wondering what you're doing here Nobody give a damn about the world we live in And everyone is only trying to get that wrong Nobody give a damn about the problems we go through Problems and the troubles in my world I'm gonna send them to outer space To find another race I'm gonna send them to outer space To join the human race I'm gonna I'm gonna GCDs Automotivos Escute os melhores lançamentos no volume máximo I'm gonna send them to outer space To join the human race I'm gonna send them to outer space I'm gonna send them to outer space I'm gonna send them to outer space Eu vou te ver Mixagens DJ Lucas LX O top DJ do Brasil A novinha senta a fama Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso Olha a pegada que ela tem Maldimentando Maldimentando Oh novinha senta a fama Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem O repertório mais tocado em todos os paredões do Brasil Bo, 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 se ouve aqui D-d-d-d-d-d Lucas LX A novinha senta a fama Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem A novinha senta a fama V RH V RH Vthose A gente A gente B dog of Bologna A smoke, bo, bo A novinha, a novinha A novinha, a novinha, a novinha, a novinha, a novinha, a novinha Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma